Campanhas para doação de sangue são realizadas para conscientizar as pessoas sobre a importância desse gesto solidário, né? A ação O Abre Alas que a Vida Quer Passar, lembra, Lamonê? O Abre Alas que a Vida Quer Passar, aí é uma adaptação, né? Da marchinha. Essa ação, O Abre Alas que a Vida Quer Passar, convida os foliões para doar sangue no período que antecede o Carnaval. Então, em Governador Valadares, o Hemocentro Regional participa da iniciativa e, claro, a gente dá ampla cobertura aqui na TV Leste. Pode balançar. A doação sanguínea é muito importante para repor o sangue de quem é submetido a tratamentos complexos e intervenções médicas, como transplante e transfusão. Lucinete é da cidade de São Félix de Minas e, pela segunda vez, foi ao Hemocentro de Governador Valadares para doar sangue. Eu acho importante que a gente pode salvar vidas, ajudar o próximo na necessidade. E eu acho muito importante, é um ato de amor, de preocupação com o próximo. Para evitar o desabastecimento e o comprometimento da assistência, foi lançada pela Fundação Hemominas uma campanha para conscientizar as pessoas a doarem sangue, principalmente no período do Carnaval. O objetivo é sensibilizar a todos os foliões e todas as pessoas que estejam em boas condições de saúde que realizem a sua doação de sangue em todas as cidades do Estado, em qualquer uma das unidades da Fundação Hemominas. Também tem o objetivo de convidar todos os blocos caricatos e também escolas de samba para que divulguem a doação voluntária de sangue entre os participantes, para os foliões, de forma que a Hemominas possa, durante este período de Carnaval, poder ter estoque de sangue suficiente. Segundo a responsável de equipe do Hemocentro Regional de Governador Valadares, os tipos sanguíneos, O positivo e O negativo, estão em falta na unidade. E todos os outros tipos negativos. Então, os doadores que são desses tipos sanguíneos, que estão dentro dos requisitos básicos para doar, estão bem de saúde, têm entre 16 e 69 anos de idade, que não estejam gripados, não estejam com diarreia, que estejam bem dentro daqueles requisitos. De acordo com o Hemocentro Regional de Governador Valadares, a unidade precisa produzir, em média, 53 bolsas de sangue por dia. Porém, as doações estão abaixo da meta. Irilane ainda esclarece qual intervalo de tempo a pessoa pode doar sangue. A mulher, ela pode doar de 90 em 90 dias, num período de 12 meses. Então, a cada 3 meses, ela pode vir realizar uma doação de sangue. E o homem, ele pode doar de 60 em 60 dias, num período de 12 meses. Então, o homem, ele pode fazer 4 doações aí por ano. Os interessados em doar sangue podem acessar o site da Fundação Hemominas. Está na tela aí, Panterinha já colocou, hemominas.mg.gov.br. Está aí, né? E fazer o agendamento, tem que ser agendado, né? Se preferir também, pode procurar a unidade no Hemocentro, do Hemocentro Regional de Governador Valadares, que fica na rua Barão do Rio Branco, 707, no centro, né? O horário de atendimento é de 7 e meia da manhã às 4 da tarde. Vai lá, gente. Faz o agendamento, vai lá doar. Ainda ganha um lanchinho ainda, né? O Felipe ainda está doando, Felipe? O Felipe gostava de ir lá, né? Na época que estava lá com os atiradores do tiro de guerra, a turma vai sempre lá, né? Sempre tem gente fazendo campanha assim, é bom demais. Tchau, gente.